Olá, a matriz de uma empresa não tem legitimidade jurídica para pedir a restituição de tributos recolhidos por suas filiais. A Advocacia Geral da União demonstrou esta tese na Justiça Federal do Amapá e evitou que a superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, fosse obrigada a devolver R$ 73 mil à empresa comercial Grão de Ouro. Esta firma entrou com a ação pedindo que a Justiça declarasse que ela não precisava pagar a taxa de serviços administrativos cobrada pela SUFRAMA e, consequentemente, a restituição dos valores recolhidos entre 2011 e 2016. Mas os procuradores da AGU demonstraram que a companhia não poderia pleitear esta isenção porque a taxa havia sido cobrada apenas de filiais da empresa. A AGU também demonstrou que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem entendimento pacificado no sentido de que, para fins fiscais, matriz e filial são considerados entes autônomos. A Sexta Vara Federal do Amapá concordou com a AGU. E no TRF da Primeira Região, a Advocacia Geral evitou que uma magistrada gozasse de férias antes de cumprir integralmente os primeiros 12 meses de exercício no cargo. A atuação ocorreu após uma substituta do próprio TRF1 acionar a Justiça para pleitear o direito a 60 dias de férias acumulados relativos ao exercício da magistratura de 24 de março de 2011 a 24 de março de 2012, acrescido do adicional de um terço. Mas os advogados da União demonstraram que, de acordo com resolução do Conselho da Justiça Federal, são exigidos 12 meses de exercício no cargo para o primeiro período aquisitivo de férias. O TRF1 rejeitou o pedido formulado pela autora da ação e acolheu os argumentos da Advocacia Geral. Outras informações no portal agu.gov.br e também nas nossas redes sociais. Até a próxima!